Gênesis 44 José, assim que despontou a manhã, despediram os homens com os seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade, quando José disse ao administrador de sua casa, vá atrás daqueles homens, e, quando os alcançar, diga-lhes, porque retribuíram o bem com o mal, não é esta taça que o meu senhor usa para beber, e para fazer adivinhações, vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras, mas eles lhe responderam, porque o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta, da terra de Canaã, a prata que encontramos na boca de nossa bagagem, como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E disse-lhe, concordo, somente quem for encontrado com ela será meu escravo, os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa a sua bagagem, e abriu-a. O administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até a do mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos, e retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele. E José lhes perguntou, que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu Judá, o que diremos a meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José, longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo, por favor, meu senhor, permite-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos, temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito. Então disseste a teus servos que o trouxessem a ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos a meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois, caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia disseste a teus servos que, se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos-lhe o que o meu senhor tinha dito. Quando o nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos, só poderemos voltar para lá, se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então, vocês sabem que minha mulher me deu apenas dois filhos, um deles se foi, e eu disse, com certeza foi despedaçado, e, até hoje, nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão, fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá, teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe, se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti, pelo resto da minha vida. Por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem, e permite que ele volte com os seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobreviveria a meu pai. Não, não posso ver o mal que sobreviveria a minha vida.